NERD INVESTIGA 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 tchau homem aranha muito bem o garoto foi embora então bora mano se eu não estou enganado então esse cara esse hack ele está usando unlock uou e daí com unlock vem também o no recoil porque está de unlock na nossa ele é muito ruim de maverick nossa meu deus do céu meu deus meu deus ele não consegue passar nossa meu jesus que agonia que gasturas ai meu deus ele vai desistir ele vai desistir ele é ruim ele é burro nossa ele desistiu isso para o concretão ele nem sabe o que tem atrás da parede ele só está varando esse cara realmente comprou o hack antes do jogo meu deus meu deus ele não desiste olha o unlock ele nem precisa mexer o mouse mas eu acho que ele nem nossa ainda morreu senhor jesus não é possível que esse cara morreu não é possível que o máximo que ele consegue fazer é pegar duas kills cara ele está com unlock embot wall hack no recoil e ele pega duas kills por rodada caraca calvo de boné isso é entretenimento gente do céu não é possível não é possível um negócio desse por isso que não é banido a Ubisoft vira e fala assim não é possível esse cara não é aqui não é não tem como impossível mano o hack desse cara aí faltou muito biotônico fontura a cabeça do cara já está derretida já nossa nossa quantas balas que ele gastou umas 20 por aí né esse negócio paga por mês eu não sei eu não ia vender hack para esse cara isso aí é uma é uma antipropaganda para o meu hack ó você compra o hack vai jogar igual esse energúmino aí ó você está maluco ninguém vai comprar o hack desse cara aí você compra o hack vai jogar igual o Amaceline olha esse cara está competindo para ser o pior hack que eu já vi na história olha isso título título desse vídeo vai ser comprou o jogo comprou o hack antes do jogo esse cara comprou o hack antes do jogo não é possível comprou o hack antes do jogo esse é o nick desse jogo o que é que o cara está desenhando aí o que é que esse cara fez ali ele está se achando o picasso né nossa estou desenhando aqui olha lá obrigado por denúncia no tute será que o nome desse cara é tute velho ó meu deus não é possível esse cara não sabe onde o mapa tá velho é inteligência artificial chat não tem isso não é um ser humano jogando é inteligência artificial alguém está usando inteligência artificial e botou ela para jogar aí vocês não é uma pessoa não tem como ser uma pessoa ó mano ele não está clicando vocês viram isso ele não está clicando para atirar ele só está andando com o WASD ele não está clicando para atirar a prova disso foi que o inlock puxou e atirou automaticamente ó ele fingindo que está marcando o pixel ó olha essa puxada essa puxada foi com um tiro automático o hack que deu esse tiro vocês entenderam isso vocês entenderam ó vocês entenderam isso mano não é possível não é possível não é possível não é possível Frank Bovin ó cadê o amuleto do nerd do nerd engenheiro que o calvo de boneco não está usando cara não é possível isso ó lá eu acredito eu acredito não é hacker é burrice esse cara está competindo para ser o hacker mais burro que eu já vi eu acho que eu não lembro de ter visto um hacker tão burro nos últimos dois anos eu não estou zoando não é meme não estou falando isso pela mídia senhor eu acredito então brabo o mundo ela vim o rojão não para que isso, cara o cara mandou mais cem vídeos, mais cem vídeos o cara quer que a gente estore os rojões aqui, velho mano, ridículo isso aqui, né ridículo, opa ridículo isso aqui, né peraí aqui gente, o que que aconteceu com os hacks mais burros do planeta terra, né, mano chat, dá o salve pra galera que tá no youtube, galera do youtube, comenta aqui embaixo, manda o salve pra galera do chat da twitch, se você não sabe, vem pro nerd dinheiro todas todo dia de manhã, as lives, 10 horas da manhã a gente faz nerd investiga, faz live bate papo, dá risada, e mano essa é a pior coisa que eu já vi na minha vida pode comentar, se você ficou até o final quero colocar assim, ó, eu quero que você escreva o seguinte comentário o hacker mais burro do R6 hacker mais burro do R6 é isso, velho é isso e vem pra live olha o Arsizão chegando também com a gente obrigado pelos vídeos, Arsizão obrigado pelos vídeos bad kill um beijo pra todos vocês vem live vem youtube é isso deixa eu ajudar minha esposa já volto tchau 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 tchau